Olá, meus amigos do Zirubão! Hoje eu vim gravar um tipo legal Que é essa panda fridão E deixa lá se inscrever no canal de Ginoção Pra não perder nenhum vídeo, então vamos lá Prontos Gente, eu amo um vídeo Não lembro pra barulho de fome Não sei quem é de forma não Vamos recusar pra ver, então Vamos recusar pra ver, então Não é de outubê e de outubê Não tem muitos amigos, né? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos indo correndo Já chegamos no quarto Já chegamos no quarto E olha só que linda Olha o balão que tá escrito O balão que a gente tá virado pra ver Que de jeito nenhum E aí Gente E aí 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 I E aí E aí E aí E aí E aí Pronto, gente Calma aí, gente, tá bom? Ai Calma aí, gente, é porque eu tô fazendo uma coisa aqui Eu tô com péssimo Pra beber Então pode tocar? Pode Que a gente tocou? Não, não sei, calma aí, gente Tô contente, bate palma Tá, meu irmão, tem que estar aqui Ai Gente, não é, que eu vejo coisa Tá, meu irmão Gente, não tem o que eu vou pensar A arinha é nossa Tá, meu irmão Tá, meu irmão Tá, meu irmão, tem o que eu vou pensar aqui Tá, meu irmão, tem o que eu vou pensar aqui Não tem o que eu vou pensar aqui Tá, meu irmão A gente quase passou de primeira, gente Eu tenho um speed Ai, meu irmão Sai Espero que a gente não se despede, não é Será que a gente morre aqui? Não é bom experimentar, né, gente? Porque coisa boa deve ser ruim E coisa ruim deve ser coisa boa Estamos conseguindo Com licença, garoto A gente está indo bem, não é, tá? Faz two stops Amor Tá mais um vídeo Tá assistindo um vídeo E ao mesmo tempo Eu tô fazendo um vídeo Pronto Que chicote Eu acho que não pode encostar nas paredes Eu acho que eu acertei Não pode encostar nas paredes, né? Sabia Sabia Bom, gente Eu não assisti Eu não joguei esse jogo, tá bom? É porque Eu já joguei um jogo Que Com a minha prima, né? Estou não aparecendo aqui Isso daqui você é mexendo E Tinha Uma parede Que a gente tinha passado Só que não podia encostar Na parede Sabe Aquele túnel lá, gente Que não podia encostar na parede Como eu falei Gente, gente Que caindo Que louco, gente Gente, eu queria A puxada ali Mesmo não deu A puxada ali Mãe 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 e agora como é que eu vou pular até a gente é que tinha pedido eu não quero e aí a gente não tem muito pela frente gente eu não vou conseguir não é e aí Não, gente, eu tô no quadro, ó, calma aí, consegui, 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 então eu vou fazer esse vídeo pra não ficar muito longo, 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 então deixa o like, se inscreve no canal, se inscreve no canal, e não perdeu meu vídeo, então, tchau, beijos!